Acesse no Youtube, Mundo da Farra, Qualidade e Exclusividade Tá de brincadeira né, Raul Cijãozinho, Reprato Real A voz da União De doze mola no pé, os moleque tão nojo Ela quer sentar na Glock, dos bandido perigoso O cabelo tá na regra, salsa já meteu louco É festa de patrão, ruísque e água de coco Ven, 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 ven Vem, vem, vem sentando Vem, 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 vem Fudendo Bete, 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 bete Rente de milhão De doze mola no pé Os moleque tão nojo Ela quer sentar na Glock Dos bandido perigoso O cabelo tá na regra Salsa já meteu É festa de patrão O uísque e água de coco Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade